E aí amigos, sejam bem-vindos ao canal Tracer Trail Parnamirim, canal de moto, turismo, eventos e viagens. Neste vídeo você irá conhecer o farol do Cabo Branco, aqui na cidade de João Pessoa, na Paraíba. Para você que não me conhece, eu sou o Zé Lé, produtor de conteúdo aqui do canal. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, passa aqui embaixo e inscreva-se. Deixe o seu joinha, faça o seu comentário, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. E diferentemente dos outros faróis, o farol de Cabo Branco não foi construído para auxílio à navegação. Ficou curioso? Então venha comigo e assista o vídeo! Farol do Cabo Branco localiza-se sobre uma falésia na Praia do Cabo Branco, em João Pessoa, Paraíba. A construção situa-se cerca de 800 metros a norte da Ponta dos Seixas, o ponto mais oriental do Brasil continental. O farol que tem uma forma triangular única no país é um dos mais importantes e visitados cartões postais da capital paraibana. E aí E aí O Parque Ecológico Bosque dos Sonhos fica ao lado do Farol do Cabo Branco. Possui galeria de artes, artesanatos locais e praça de alimentação. Foi inaugurado em 11 de fevereiro de 2020. O Parque Ecológico Bosque dos Sonhos fica ao lado do Farol do Cabo Branco. O Parque Ecológico Bosque dos Sonhos fica ao lado do Farol do Cabo Branco. O local possui atrativos e diversão garantida para todas as idades. Tem parquinho viveiro de pássaros, mini zoológico e lojas de artesanato. O local é perfeito para um piquenique em família ou uma reunião com os amigos. Funciona de domingo a domingo, das 8 horas da manhã às 17 horas e é cobrada uma taxa de visitação. O Parque Ecológico Bosque dos Sonhos fica ao lado do Farol do Cabo Branco. O Parque Ecológico Bosque dos Sonhos fica ao lado do Farol do Cabo Branco. Para uma pessoa entrar no roteiro turístico, este farol já era conhecido por marcar o ponto mais oriental das Américas. Todavia, tal título pertence à ponta dos Seixas, a 800 metros ao sul. O Farol do Cabo Branco tem 19 metros e seu alcance luminoso é de 27 milhas náuticas. Dizem que é no Farol que o Sol nasce primeiro. O projeto é do arquiteto Pedro Abraão e foi inaugurado em 21 de abril de 1972. Os projetistas tiveram a intenção de representar uma planta de sisal, que é muito utilizada na fabricação de cordas ao desenhar o farol. O sisal representou um dos ciclos econômicos mais duradouros e lucrativos da Paraíba. O Farol do Cabo Branco tem acesso livre e no local possui estacionamento pago. O Farol do Cabo Branco e o parque ecológico Bosque dos Sonhos. Como eu havia mencionado no início do vídeo, o Farol do Cabo Branco não foi construído para auxílio à navegação. A ideia inicial dos projetistas era demarcar o ponto mais oriental das Américas, que com a evolução dos equipamentos de medição perdeu o posto para a ponta dos Seixas, que hoje é oficialmente a porção continental mais oriental das Américas. Se você gostou do vídeo, deixe o seu comentário, compartilhe e nos vemos aí nos próximos vídeos. Embora rodar, porque o pneu já esfriou! Tracer Trail! Fui! 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 Amém.